Olá, seja muito bem-vindo a mais um Iluminuras, que tem hoje poesia e um estudo sobre o sistema prisional. Mestre em Direito, o diretor da Escola Penitenciária do Distrito Federal, Marcos Zloniak, fala sobre crime, caráter, execução penal e a ligação entre o trabalho e a ressocialização de presos, e ele tem opiniões fortes sobre o assunto. Antes, eu converso com a poeta Marina Mara, ela tem três livros publicados e acaba de lançar o quarto, que é bem diferente dos outros. Em Profissão Poeta, a Marina fala sobre captação de recursos, financiamento coletivo, cultura digital e publicação de livros. Oi Marina, tudo bom? Tudo bom, Paulo. Bem-vinda. Obrigada, novamente, né? Bom, você disse que nasceu com uma patologia, uma doença, gosta demais de ler e escrever. Agora, como é que isso se desenvolveu na sua vida? Paulo, a minha casa nunca faltou uma biblioteca recheada de boas referências, de coleções de livros. Meu pai escreve muito bem e eu acho que isso foi uma sementinha que foi sendo regada e o DNA, ele já florou e a paixão pelos livros sempre me acompanhou. E a sua onda é a poesia? Também, principalmente a poesia. Esse ano, eu lancei o livro Blasfêmia, que foi meu primeiro livro de contos, crônicas e partes também de artigos acadêmicos. Eu estudo muito essa questão do universo da mulher, equidade de gênero e como sou da área de comunicação, a gente faz um recorte interessante disso que não deixa de ser poético. Então, assim, por mais que eu escreva até os meus artigos acadêmicos, tem uma poesia, tem uma conexão ali de palavras que dá para ver que é um poeta que escreveu. Até falando sobre isso, você acaba de lançar Profissão Poeta, um guia prático e amoroso sobre viver de poesia. É um guia, um manual, né? Explica para as pessoas como captar, como publicar, como distribuir, que são muitas dúvidas, né? Muitas vezes são ali gargalos que os escritores enfrentam. Mesmo aqui, num guia, tem poesia. Ah, tem. Sempre tem. Então, o caminho, eu costumo dizer, né? Meu grande Drummond, ele fala da pedra no meio do caminho. Essas pedras no meio do caminho, essas entraves do escritor até o público, são muitos. A gente sabe que é um mercado, né? Um mercado editorial e que, às vezes, bons escritores ficam à margem, né? E sequer chegam ao público. Então, algumas portas fechadas, alguns gargalos, né? Pelos quais eu passei, eu juntei a minha formação de publicitário e jornalista, né? Gestora cultural que eu sou há muitos anos. Eu faço vários cursos, ministro várias palestras sobre captação de recursos e outras coisas. Então, eu juntei todas essas questões nesse guia para ser, não é, o caminho das pedras. É um caminho das pedras do escritor até o leitor, né? A cena literária. E aí eu falo dessas principais dúvidas, como lançar um livro, como captar um recurso para eu lançar um livro, como eu fazer um site, como eu posso participar de políticas públicas. Então, às vezes, a gente acha que é tão complicado e inacessível. Então, eu fiz um guia prático e, por isso, amoroso, porque explica-se que não é impossível. Às vezes, é meio burocrático, bem burocrático, sim, mas é possível. Então, é um guia que é um desejo de que todos os escritores possam chegar até o público, né? E o que você pode adiantar para a gente? Captação de recursos, por exemplo. Que dicas você tem? Olha, captação de recursos, muita gente acha que recurso é só captação de dinheiro e não é. Às vezes, o recurso que você precisa, ah, eu preciso do dinheiro para fazer a capa, eu preciso do dinheiro para o revisor, eu preciso... Às vezes, o bom e velho escambo, o revisor, o editor, essas pessoas estão precisando de outras. Às vezes, a própria divulgação, às vezes, ah, você é um tradutor, por que você não traduz o livro desse design gráfico que ele está precisando em troca de uma arte? Então, assim, é muito essa questão do conversar e expor o que você está precisando. Então, na ponta do lápis, quando a gente pensa, ah, 10 mil, por exemplo, para lançar um livro, não é bem 10 mil, né? A gente consegue, às vezes, com o apoio de empresas que têm a ver com a temática do livro. Por exemplo, o livro Blasfêmia, que eu lancei esse ano também, é um livro que fala sobre o universo feminino. Esse eu fiz do meu próprio bolso, paguei ele com uma festa de lançamento, que foi uma outra forma. Eu oferecia a festa, a pessoa entrava, já ganhava o livro autografado. Então, assim, a festa pagou o livro. Então, é muito da gente usar a nossa criatividade e conhecer um pouco do público para saber o que é que agrada, né? Você falava até sobre família, amigos, isso é importantíssimo, também tem que usar. Isso, tem. O crowdfunding, né? A famosa vaquinha, que a gente vê muito pelo Catarse, vê pelo vaquinha.com e outras plataformas de financiamento coletivo. A gente acha que é só por aí, mas não é. Por exemplo, uma festa de Natal, o Dia das Mães, quando junta todo mundo. Eu sempre falo, quantas tias e primas e primos você tem? Ah, são milhares. Você acha que eles comprariam o seu livro? Claro. Então, se você pegar antes dessas pessoas, 20 reais que seja, por exemplo, você já consegue fazer uma primeira tiragem. Dessa primeira tiragem, você já consegue, com esse dinheiro, já fazer outra. Então, assim, é muito o pensar local, o pensar global, mas agir local. Você até falava, né? Essa questão de atingir mais pessoas. Você lançou um aplicativo junto com o Profissão Poeta. Lancei. Como é que é esse aplicativo? Poemap.com.br é a página do mapa, onde ficam todos... Não é preciso baixar o aplicativo para ter acesso a esses 10 mil pontos. É uma realização de um sonho de mais de 10 anos. Eu corro aí pelo Brasil, eu estou sempre coletando dados, analisando, anotando os endereços, os locais, principalmente os que não têm tanto acesso, assim, à literatura e à cena cultural. Com o aplicativo, é possível chegar em qualquer lugar do Brasil, e é um aplicativo gratuito para smartphone. Quando clica no botão principal, ele dá um raio de tudo o que está acontecendo na cena próximo ali. Por exemplo, bibliotecas, livrarias, slams, sarau, lançamentos de livro, poetas, escritores. Então, quando clica, vai diretamente para a página desse, ou do ponto de poesia, ou do poeta, ou da biblioteca, e está feita essa conexão. O mais importante, o que me moveu a fazer esse aplicativo, que é financiado pela Secretaria de Cultura, pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, foi que nós, escritores e nós, produtores literários, não precisássemos ficar refém do mercado literário para sermos lidos e nem ter que colocar investimento em impulsionamentos em redes sociais, por exemplo. Então, a partir disso, as pessoas vão se conectar e juntos somos mais fortes. Então, é um sonho realizado de empoderamento dessa classe, para que a gente se enxergue e veja que somos muitos e muitos somos fortes. É um divisor de água, sem dúvida, até RP, é um divisor de água na literatura e na poesia do Brasil. Falando sobre poesia, eu queria falar um pouquinho sobre a sua poesia. Quais são os seus temas, o que você gosta de escrever, o que chama a sua atenção, Marina? Ah, eu sou uma ativista lírica, inata, assim, a lapidação humana, eu sou uma caçadora de sorrisos, eu consigo enxergar como poeta, além do que as pessoas geralmente se enxergam. Tem muita gente que lê os meus livros e fala, Marina, eu nem sabia que eu tinha esse potencial. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém publicando um livro, alguém se superando mesmo, se empoderando, falando, sim, eu posso e por que não? Então, isso foi me movendo a escrever e os temas que eu escrevo, geralmente são temas, claro, escrevo sobre amor, escrevo sobre questões de gênero, mas essa questão social talvez seja a minha bandeira mais forte. Amo o meu Brasil, amo ser brasileira, amo a nossa cultura, então, quanto mais eu puder enaltecer e melhorar, eu faço essa analogia com o beija-flor, que tem a gotinha no bico, né, lá do Betinho, que vai apagar o incêndio da floresta, mas com essa gotinha você acha que vai apagar o incêndio? Eu digo não, mas eu estou fazendo a minha parte. E é o que eu posso fazer. E como é que é o seu processo de criação? Você escreve todo dia, numa hora específica, em lugares específicos, como é que você escreve? Eu estou a serviço, que eu sou, né, mandada ali pela poesia. O tempo inteiro. O tempo inteiro, às vezes, como eu estou fazendo mestrado em arte e tecnologia, eu estou lendo muitas questões acadêmicas, muita coisa tecnológica, muito sobre cartografia, né, que foi o que me deu um know-how para criar esse aplicativo, né. Então, eu estou lendo muito do Bauman, não estou lendo muito dos escritores, mas, assim, eu recebo muitos livros de pessoas, ah, o que você acha, para dar minha opinião, antes de ler eu já falo, o que importa é a sua opinião, não é se é bom ou se é ruim, é verdade ou não é. Não adianta querer imitar o seu escritor, ah, eu escrevo parecido com o Fernando Pessoa, ou com o Augusto dos Anjos, ou com o Ilda Hirsch. Não, aquela era a verdade dela. Essa é a sua verdade? Sinceramente, leia o seu texto como se seu não fosse? O que você acha? Claro, né, se a pessoa quer, ah, eu quero escrever haikai, ou soneto, ou terceiro, e isso tem uma métrica que ela tem que seguir. Aí já não sou eu, é a academia que vai falar, né. Mas eu sempre volto à pergunta, é de verdade? Rapidamente, Marina, o tempo está terminando? Sim. Você falou aí sobre alguns autores. Sim. Você tem os seus preferidos? Ai, eu tenho, eu tenho uma relação muito forte com o Carlos Drummond de Andrade. Desde 2010 eu faço um projeto que chama Declame para Drummond, de circulação de poesia autoral, que já foram mais de meio milhão de poemas autorais circulando, que é para deixar no meio do caminho. E é algo que a gente faz sem um centavo, e já são mais de, acho que, quase 400 poetas já participaram, e poetas de todo o Brasil, declamando para Drummond, mas de tema livre, mandando os seus poemas. Tem o Reinaldo Jardim, que eu tive a grande sorte de conviver com ele nos últimos anos de vida, e que ele é o poeta, para mim, o mais atual. Eu leio coisas do Reinaldo de, sei lá, de 20 anos atrás, eu acho que ele escreveu ontem. Então, ele não era poeta, ele era poesia, né? Entre outros, né? E outras também, as mulheres estão escrevendo maravilhosamente bem. Aqui em Brasília temos várias poetas muito boas. Carlos Andrade, Noelia Ribeiro, a grande Cristiane Sobral, Lília Diniz. Somos várias, e cada uma com a sua temática. Então, assim, eu me sinto muito feliz e orgulhosa de participar e de ser contemporânea dessas escritoras brasilienses. Marina, é isso. Muito obrigado, foi um prazer receber você aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do programa. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o diretor da Escola Penitenciária do Distrito Federal. Ele tem um livro sobre o assunto e opiniões fortes. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com o diretor da Escola Penitenciária do Distrito Federal, Marcos Sloniak. Eu queria começar justamente perguntando o seguinte, você é de família simples, estudou quase sempre em escola pública. Como é que foi esse contato com os livros, esse desenvolvimento? Como é que eles entraram na sua vida? Eu sou do Paraná, de uma cidade chamada Ponta Grossa, que fica na região central do Estado. E realmente a minha concepção familiar foi de uma estrutura bastante simples, bastante humilde, onde não faltou amor, onde não faltou carinho, mas de uma maneira bastante restrita em algumas questões. E no aspecto educacional, realmente toda a minha formação foi em escolas públicas. E foi num contexto da década de 80, onde algumas normas educacionais eram um pouco diferentes do que nós vemos hoje, mas foi muito gratificante o contato com a área de leitura, dentro daquele projeto básico da educação, no ensino fundamental, no ensino médio, com obras clássicas, com autores brasileiros. E é desse contato natural de qualquer estudante que surgiu o desejo por alguns temas que depois eu acabei aprofundando. Você fez faculdade de Direito, depois mestrado em Direito, e aí esses estudos, esses livros, esses autores se aprofundaram na sua vida. Quem que você destaca? Você até trouxe alguns livros aqui para a gente. Quem que você destaca? Pois é, a minha primeira formação é em administração de empresas. Então, eu fui para o Direito um pouquinho mais tarde. Dentro do Direito, há uma tendência natural de proximidade com a área do Direito Penal, até mesmo pelo aspecto profissional. Então, dentro dessa formação acadêmica, foi natural a proximidade com alguns autores que trouxessem uma explicação acadêmica daquilo que eu vivenciava no dia a dia. As inquietações profissionais que envolvem o sistema penitenciário, que não são poucas, e isso me levou para ter um contato mais aprofundado e depois desenvolver pesquisa ao longo do mestrado que possibilitou um aprofundamento dos temas com outros autores. Você traz aqui, por exemplo, o Dostoiévski, um clássico, Memórias da Casa dos Mortos. É um exemplo clássico de imersão no sistema penitenciário. Sim, o Dostoiévski é um clássico, é um romance e é uma das leituras que se faz do sistema penitenciário e é muito interessante a obra dele porque ele, dentro da sua vivência como encarcerado nas prisões da Rússia no final do século XVIII, ele nos aproxima muito do que nós vivenciamos hoje no século XXI no sistema penitenciário brasileiro e, por que não dizer, no sistema penitenciário mundial. Quando você pega uma obra clássica que retrata um pouco da realidade do sistema penitenciário em outros séculos, é impressionante como você se aproxima em várias características daquilo que nós vivenciamos hoje no nosso cotidiano. Por exemplo, o que é tão parecido? A questão da superlotação, a questão da falta de políticas públicas, a falta de visibilidade do sistema penitenciário, as interpretações que a sociedade faz daquela pessoa que delinquiu e como que ela espera que aquela pessoa seja tratada ao longo da custódia ainda são inquietações que envolvem a sociedade. Continuando aqui esse nosso papo, Marcos, o seu livro, fruto do seu mestrado, é esse aqui, Trabalho Prisional no Regime Fechado, Entre a Lei de Execução Penal e a Realidade Vivenciada. Você tem 15 anos de experiência no sistema prisional e estudou o tema, pesquisou o tema. O trabalho prisional é o seu foco. O que é mais importante sobre isso? Qual é a sua principal conclusão? Bom, a principal conclusão é que o trabalho prisional, embora ele esteja legitimado como uma forma, como uma aposta da política pública que espera afastar a pessoa custodiada da reincidência criminal, ele também é utilizado como uma forma de controle dentro das unidades prisionais. Primeiro, porque você não tem a possibilidade de inserir todo mundo dentro da política de trabalho de estudo. É uma ambição que o Estado ainda não conseguiu avançar. Segundo, que quando você se debruça sobre o trabalho que é oferecido para o preso, você consegue fazer uma leitura ampla da história de que aqueles métodos de capacitação primários que delinearam o sistema punitivo do século XVIII ainda são utilizados no século XXI. Então, nós não vemos grandes avanços em relação à forma em que se espera capacitar essa pessoa. E essa dissociação do mercado de trabalho em liberdade é um desafio que o Estado ainda não conseguiu aproximar. Agora, o preso trabalhar é uma boa ideia ou não? É uma boa ideia. Aquela ideia de a mente ocupada afastando os efeitos da ociosidade é muito bem-vinda nesse cenário. Porque se o Estado não oferece atividades que façam com que essa pessoa possa refletir sobre aquilo que ela praticou e ter uma oportunidade para sair de melhor situação, a reincidência parece ser uma tendência natural. Agora, você tem opiniões fortes, né? Ressocialização, por exemplo. Você fala num controverso discurso da ressocialização. Como é que isso se liga ao trabalho? É porque o discurso da ressocialização, ele não é novo. A tese que aposta na ressocialização da pessoa é da década de 70. Academicamente, já é uma definição que ela não encontra mais respaldo. Por algumas questões bem interessantes. Primeiro, pela própria palavra que sugere que você vai intervir na vida de uma pessoa sem que você conheça o contexto que trouxe aquela pessoa para o encarceramento. Então, é muito ambicioso você querer pegar uma pessoa que não teve, muitas vezes, estrutura familiar, estrutura educacional e, através do sistema penitenciário, com superlotação, com falta de políticas públicas, com escassez de uma série de questões e querer transformar a forma de pensar dessa pessoa para que ela não volte a delinquir. Então, a palavra ressocialização, ela é muito forte. E, paralela à ressocialização, você tem a reintegração social ou qualquer outra ambição. Então, a nossa legislação optou por uma tese de tratamento penal. E o tratamento penal sugere que a pessoa que está sendo tratada esteja disposta a ser tratada. E você também não tem condições de finalizar ou certificar a finalização de um tratamento. Então, essas questões de fundo, elas ainda desafiam o Estado com a ideia de entregar essa pessoa para a sociedade de uma forma que ela tenha uma defesa natural que afaste ela da criminalidade. O trabalho é a saída para a ressocialização ou não é lá dentro? Eu acho que o trabalho é uma das principais apostas. Não é a saída. Eu acho, eu penso como profissional que o trabalho é uma das ferramentas essenciais, mas não o trabalho no formato em que ele é disponibilizado. Você precisa agregar ao trabalho um valor econômico, você precisa entender o contexto da vida em liberdade. O momento econômico que afeta a sociedade, ele também afeta aquilo que ocorre no sistema penitenciário. É interessante nós vermos na história que o sistema penitenciário, no século XVII e XVIII, ele foi um dos principais articuladores das discussões sindicais da vida em liberdade, porque ele interferia no cenário econômico. E o preço do produto fabricado no sistema penitenciário, como era de uma mão de obra mais barata e até por questão exploratória, ele teve uma conotação muito interessante, que é totalmente diferente do que vivenciamos hoje, mas que em alguns aspectos nós não ainda conseguimos evoluir. Até falando sobre isso, você me explicava aqui antes da gravação que essa questão do trabalho dentro do presídio não surgiu de uma forma tão puritana, como você mesmo coloca. Como é que surgiu isso? Os livros sugerem, Paulo, que o trabalho prisional foi uma forma de você domesticar o corpo do condenado quando as penas de suplício começaram a incomodar a sociedade pela violência, pela atrocidade que era executada em praça pública. E depois o trabalho, junto com a educação, se tornam os ideais de um Estado à época totalitária, absolutista, que pretende mudar a mente do condenado, fazendo com que o corpo dele pudesse ser atingido com a pena do trabalho forçado. Então, o trabalho, ele já foi um tipo de pena e hoje ele se tornou um ideal da pena, que aposta no trabalho como uma forma de afastar da reincidência criminal. Isso é muito interessante. Você fala também, Marcos, que não há espaço para ingenuidade no sistema prisional. A gente vive uma crise hoje no sistema prisional brasileiro. Quais são as saídas, assim, imediatas? Eu sei que as saídas ideais, a gente está longe dessas saídas ideais, mas como é que a gente pode melhorar? Paulo, as discussões são amplas e elas são diversas. Não é uma missão fácil. Hoje se discute muito a ideia de que o Estado brasileiro, ele, pelas suas instruções normativas, ele acaba prendendo muitas pessoas que não deveriam ter contato com o encarceramento. Então, hoje, uma das principais frentes são as alternativas penais, porque é sabido que o primeiro contato dessa pessoa com o sistema penitenciário vai gerar na vida dela um efeito de estigmatização, uma marca que ela vai levar para a vida dela e que pode complicar toda essa ideia de reintegração social, porque a sociedade ainda tem as suas limitações em ajudar, em oportunizar a frente de trabalho, de um apoio para essa pessoa que passou pelo sistema. Então, uma questão é quem realmente deve ser encarcerado. A outra questão é a falta de vagas do sistema penitenciário. Nós temos hoje uma deficiência, as pesquisas oficiais sugerem que a nossa falta de vagas chega perto de 260 mil vagas. Construir uma unidade prisional ainda é um custo muito elevado para o Estado e que o resultado é pouco palpável. Então, essa questão de não encarcerar ou encarcerar melhor a dosimetria da pena, aquelas pessoas que realmente precisam ser encarceradas, são situações que estão sendo amplamente lembradas em todo o sistema de justiça criminal e eu acho que passa por aí realmente, porque os dados são totalmente desfavoráveis. Nós somos aí a quarta população prisional do mundo, caminhamos para a terceira posição e outros países que enfrentaram essa situação demonstram que o encarceramento em massa, ele não é simplesmente a melhor sensação de segurança para a sociedade. Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, Marcos, o que é mito e o que é verdade dentro do sistema, o que as pessoas aqui fora não conhecem? O mito, a ideia de que o agente penitenciário não está capacitado para desempenhar o seu papel. O agente penitenciário é pouco conhecido, é um profissional de uma extrema complexidade, de um tato tremendo e de uma profissionalização com aquilo que ele vivencia diariamente de uma forma muito bonita e que precisa ser conhecido para a sociedade para desmistificar aquela ideia do carcereiro que fica com o instrumento na mão para torturar o preso. As verdades são aquelas que são realmente ventiladas na mídia. Falta de espaço, superlotação, carência de políticas públicas, dificuldade de se resolver efetivamente as demandas que envolvem a política de execução penal e isso traz todo um resultado consequente que é o empurrar para a reincidência criminal. Ainda assim você está confiante, pensa positivo ou não? Eu acho que nós temos que ser otimistas. Você precisa entender que o sistema penitenciário é uma engrenagem complexa que nos últimos 200 anos desafiou, instigou, intrigou e todo mundo que escreveu sobre o sistema penitenciário relata muita coisa que a gente vivencia, mas também não tem solução mirabolante se não houver investimento, se não houver ampliação das discussões que envolvem o contexto da pena e principalmente o que nós queremos quando nós punimos alguém, quando nós tiramos ele da liberdade. O que realmente eu quero? Eu quero reintegrar ou eu quero esquecer essa pessoa? Nós precisamos entender que no Brasil não tem prisão perpétua e que essa pessoa que hoje nós tratamos ela de uma maneira às vezes não tão democrática estará convivendo conosco amanhã. E se nós semearmos nele valores de violência, certamente a reprodução dessa violência virá para a sociedade novamente. Marcos, é isso. Nosso tempo termina aqui, mas foi um prazer conversar com você, foi esclarecedor esse nosso papo. Muito obrigado. Paulo, eu agradeço a oportunidade, foi uma satisfação participar com vocês. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas basta acessar tvjustiça.jus.br Escreva para a gente também, iluminuras.stf.jus.br E até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.